Então família, mais um vídeo aí no canal João Artes Se deu play, você que não é inscrito, se inscreva no canal pra ter me ajudando aí, ajudando o canal Deixa seu like, compartilha e comenta Comenta aí o que achou do vídeo, se gostou, se não gostou E manda aí referência pro P2 da Copa Liga Se inscreva no canal 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 E até a próxima Se inscreva no canal